Olá, tudo bem? Você plantou jaboticaba no vaso, mas essa planta parou de crescer, parou de produzir seus frutos? No vídeo dessa semana eu vou mostrar tudo o que precisamos fazer para evitar que isso aconteça com a jaboticabeira cultivada em um vaso. Se você ainda não me conhece, eu sou Mário Matias e este daqui é o canal Minuto Horta. A jaboticaba é uma das frutíferas mais cultivadas em casa, todo mundo ama esse frutinho. E muitas pessoas não tem espaço para cultivá-la diretamente no solo e aí optam pelo cultivo em um vaso. Mas o cultivo em um vaso não é tão simples assim, porque essa planta vai depender de manejos a mais para que ela possa ser muito produtiva. Diferente de quando ela está cultivada diretamente no solo. As raízes dessa planta cultivada diretamente no solo têm espaço suficiente para se desenvolverem. Já no vaso, isso não acontece. Após 3, 4 anos deste cultivo, as raízes dessa planta ocuparam o espaço praticamente todo do vaso. E elas começam a sofrer com um processo conhecido como enovelamento das raízes. Nossa, Mário, enovelamento é... lembra muito novelo, novelo de lã, enrolado? Pois bem, é assim que as raízes ficam no vaso. Elas ficam enroladas, emboladas. E aí, precisamos tomar uma atitude, porque o enovelamento das raízes pode acabar matando a planta. Então, para evitar que isso aconteça, temos duas opções. Ou transplantamos a jaboticabeira para um vaso maior, ou seja, se ela está num vaso de 40 litros, vamos transplantá-la para um vaso de 50 litros. Dessa forma, as raízes dessa frutífera têm mais espaço para se desenvolverem e a planta, consequentemente, volta a se desenvolver e produzir seus frutos. Se você não sabe, uma planta só é bonita na parte superior dela, se ela for bonita na parte inferior. Então, não existe planta feia em cima e linda embaixo. Se ela está feia embaixo, a planta também vai estar feia em cima. Por isso, é tão importante no cultivo de jaboticabeira no vaso, realizar essa técnica da poda das raízes. E hoje, eu vou mostrar para vocês como é feita essa técnica e também como é feito o transplantio de uma jaboticabeira de um vaso pequeno para um vaso maior. Aqui em casa, eu cultivo duas jaboticabeiras da espécie híbrida. Então, se você for cultivar jaboticaba no vaso, eu indico que você cultive a espécie híbrida, para que você possa ter mais sucesso no cultivo de jaboticaba. Essa planta, o ano passado, estava num vaso de 50 litros e este ano, eu transplantei ela para este vaso de 60 litros. Eu vou esperar mais dois anos, para daí sim, realizar uma poda nas raízes dessa planta. Aqui do lado, eu tenho uma outra jaboticabeira e ela já está em um vaso de 40 litros há três anos. E para que ela não pare de se desenvolver, não pare de produzir os seus frutos, eu preciso transplantá-la para um vaso maior ou eu preciso realizar a poda nas raízes dessa planta. Antes de retirar essa muda de jaboticaba deste vaso, para podar suas raízes ou transplantá-la, eu preciso retirar a cobertura morta dele, porque depois eu vou reaproveitá-la. A cobertura morta é fundamental neste cultivo, para deixar o solo da jaboticabeira no vaso, úmido por mais tempo. Em seguida, basta deitar a jaboticabeira com muito cuidado, para não quebrar nenhum galho dessa frutífera. Depois, com o auxílio de uma marreta plástica, eu vou bater na lateral e no fundo deste vaso, para deixar o torrão da muda solta dentro dele. Pronto! Dessa forma, fica muito mais fácil para retirar a muda do vaso. Feito isso, com o auxílio de uma pazinha, vou desfazer a camada de drenagem que tem por aqui. Eu também indico que você faça o transplantio da sua jaboticabeira no final da tarde, porque a temperatura nesse período está mais amena. E isso vai evitar que a muda de jaboticaba sofra com a desidratação causada pelas altas temperaturas do dia. Quando realizamos o transplantio no final do dia, o substrato do vaso se mantém úmido por mais tempo, auxiliando a muda em sua adaptação neste novo espaço. Essa argila expandida que eu estou retirando, eu vou guardá-la para reutilizá-la no outro vaso. Agora, eu preciso retirar o máximo possível do substrato velho que está por aqui. Então, eu indico que você não regue a sua jaboticabeira dois dias antes do transplantio, justamente para deixar o substrato do vaso seco. Quando o substrato está seco, facilite muito a retirada dele. Não se preocupe se neste processo acabar quebrando algumas raízes dessa planta, porque isso é normal. Ela não vai morrer por causa disso, afinal de contas, o sistema radicular dela está muito bem formado. E essa jaboticabeira é uma planta adulta, que tem mais de 5 anos de idade. É diferente de quando quebramos as raízes de uma plantinha que acabou de germinar. Se isso acontecer, por exemplo, com certeza vai dar ruim. Mas neste caso, não tem problema algum. E só para você ter uma ideia, a muda de jaboticaba vai ficar assim após a limpeza do substrato antigo. Eu indico que você retire o máximo possível do substrato antigo da jaboticabeira, porque vamos colocar um substrato novo. O substrato novo possui muito mais nutrientes do que este substrato que estava por aqui. E agora sim, eu posso transplantar essa muda de jaboticaba para um vaso maior. Então, para este transplantio, eu vou utilizar um vaso de 50 litros. Se você for reutilizar o vaso, como eu vou fazer aqui, olha só, perceba que ele está cheio de terra em volta, no fundo dele. Eu não vou deixar esta terra aqui, eu vou lavar este vaso com água e sabão, porque vai que esta terra está contaminada com algum fungo, alguma bactéria. E daí, meus amigos e minhas amigas, este fungo e esta bactéria presente neste restinho de terra aqui no fundo do vaso, já é o suficiente para contaminar o substrato que eu for colocar aqui. Então, antes de reutilizar o seu vaso, lave ele, deixe ele bem limpinho, para daí sim, replantar a sua muda. Pronto, pessoal, feita a limpeza do vaso, agora sim eu posso reutilizá-lo. No fundo deste vaso, é preciso ter furos e uma camada de drenagem, para que a água não fique acumulada por aqui e acabe apodrecendo as raízes da jaboticabeira. Para fazer a camada de drenagem, é muito simples, basta colocar no fundo deste vaso um pouco da argila expandida, e eu vou reaproveitar a argila expandida que estava no vaso de 40 litros, para colocá-la neste vaso de 50 litros. E por cima desta argila expandida, basta colocar um pedaço da manta de bidim, ou manta têxtil, como também é conhecida. Feita a camada de drenagem, agora eu preciso fazer o preparo do solo. A jaboticabeira não é uma planta muito exigente em relação ao solo, ela só não gosta de solos arenosos. Então eu vou utilizar um substrato para vasos e floreiras, que é rico em matéria orgânica, e vou utilizar as cascas de pinos com pedacinhos de carvão vegetal. Para cada oito partes de substrato para vasos e floreiras, eu vou acrescentar duas partes de cascas de pinos. Eu vou fazer este preparo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar o restante do processo. Pronto, feito o preparo do solo, perceba que eu coloquei o substrato preparado somente até a metade do vaso, justamente para facilitar o meu trabalho. Agora é só colocar esta muda de jaboticaba no centro deste vaso. E em seguida é só preencher os espaços vazios com o restante do substrato preparado. Se você gosta de seguir as fases da lua para plantar, é mais indicado replantar a muda de jaboticaba a partir do terceiro dia da lua crescente até o terceiro dia da lua cheia. Após este transplantio, eu não vou colocar esta jaboticabeira no sol. Eu vou deixá-la por sete dias em um local iluminado, que tenha claridade, porém não bate sol diretamente nesta planta. E após uma semana, ela já vai estar mais adaptada. E daí sim, vou colocá-la no local mais ensolarado do meu quintal. A cobertura morta que eu retirei do outro vaso vai ser reaproveitada neste vaso. Além de manter o solo úmido por mais tempo, a cobertura morta evita que fiquem nascendo as plantas espontâneas ou ervas daninhas, como popularmente são conhecidas. Ela também amortece o impacto da água quando regamos nosso vaso, deixando o solo menos compactado. E ela também retém por mais tempo o nitrogênio presente neste vaso. E para finalizar este transplantio, basta regar com bastante água, até que todo o substrato esteja molhado. A jaboticabeira é uma frutífera que gosta de bastante água. Então, precisamos regá-la diariamente, mantendo o substrato do vaso sempre úmido. E só para você ter uma ideia, a jaboticabeira vai ficar assim após o transplantio para um vaso maior. Agora eu vou mostrar para vocês como é que podemos realizar a poda nas raízes desta frutífera, caso você queira mantê-la no mesmo vaso. Para que este vídeo não fique muito longo e repetitivo, porque eu já mostrei para vocês como é que podemos retirar a jaboticabeira do vaso, eu vou partir daqui, como se eu já tivesse retirado ela deste vaso aqui, de 40 litros. e eu vou replantá-la novamente neste mesmo vaso, com 40 litros. Então, eu preciso fazer a poda das raízes desta planta. Eu vou limpar mais ainda o substrato presente aqui, vou deixar apenas as raízes para mostrar para vocês, com detalhes, quais são as raízes que podemos retirar desta planta. Pronto, pessoal! Feita a limpeza das raízes da jaboticabeira, perceba a quantidade de raízes que esta planta possui, e agora fica muito mais fácil identificar quais são as raízes que eu preciso retirar daqui. E só para você ter uma ideia, eu vou retirar estas raízes mais grossas da jaboticabeira. Eu não vou retirar estas raízes finas, porque elas são responsáveis pela absorção da água e dos nutrientes, enquanto estas raízes mais grossas armazenam a água e os nutrientes para serem transportadas através do chilema e floema, que é o movimento que a seiva faz na planta. Bom, eu vou colocar esta muda de jaboticabeira em cima de uma mesa, para ficar mais fácil este manejo, e daí vou mostrar para vocês em detalhes como podemos realizar a poda destas raízes. E para que este manejo seja um sucesso, utilize a ferramenta adequada, como por exemplo uma tesoura de poda. Não vai pegar a faca da sua cozinha, ou a tesourinha da escolinha do seu filho, para podar as raízes da jaboticabeira, porque não vai dar muito certo. Antes de podar, borrife um álcool na sua tesoura de poda, para desinfetá-la. Vai que você podou alguma planta, que já estava contaminada por alguma doença, e depois você vai podar as raízes da jaboticabeira. Com certeza, a doença vai estar presente na tesoura, e daí você vai contaminar a jaboticabeira também. Então, para evitar contaminações, borrife um álcool na sua tesoura de poda. Dado o recado, agora é só podar as raízes mais grossas da jaboticabeira, como por exemplo, essa daqui. Em seguida, preciso passar um cicatrizante no corte realizado, para evitar contaminações. Existem diversos tipos de cicatrizantes. Esse, por exemplo, é a mistura de vaselina sólida, com canela em pó, e própolis. Se você não sabe como é feito este preparo, não se preocupe, porque eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, para que você veja. Com certeza, vocês vão me perguntar, se existe uma época certa, para podar as raízes da jaboticabeira. E podemos realizar essa técnica, durante o outono, até o início do inverno. Durante a primavera e no verão, não é indicado realizar essa poda, porque a jaboticabeira pode desidratar facilmente, com as altas temperaturas dessas estações do ano. Eu também indico, que você realize a poda das raízes, a partir do terceiro dia da lua crescente, até o terceiro dia da lua cheia, porque nessas fases da lua, a seiva não está concentrada, nas raízes dessa frutífera. Quando retiramos algumas raízes da jaboticabeira, estimulamos o surgimento de novas raízes. E quando surgem novas raízes, consequentemente, vão surgir novos brotos nessa planta. A poda das raízes da jaboticabeira, é muito comum no cultivo de bonsai. Este tipo de cultivo, permite cultivar uma jaboticabeira, com muitos anos, em vasos extremamente pequenos. E isso só é possível, porque são realizadas podas periódicas, nas raízes do bonsai. Pronto, pessoal. Feita a poda das raízes mais grossas da jaboticabeira, agora sim, eu posso replantá-la, no mesmo vaso de 40 litros. Se você for reutilizar o mesmo vaso, para replantar a sua muda de jaboticaba, não precisamos lavá-lo. Afinal de contas, a jaboticabeira já estava plantada por aqui. E essa terra presente na parede do vaso, não vai contaminar o substrato novo. Perceba que eu reaproveitei a argila expandida que estava presente nele, e também o pedaço da manta de bidim. Agora, é só colocar o substrato preparado, dentro deste vaso. Feito isso, perceba como este solo está rico em matéria orgânica. Eu utilizei oito partes de substrato para vasos e floreiras, e duas partes de cascas de pinos. Mas eu também aproveitei para molhar este substrato, deixando ele úmido. Após a poda das raízes da jaboticabeira, é interessante deixar o substrato úmido, antes mesmo de replantar a sua muda. Agora, é só replantar esta muda de jaboticabeira, no centro deste vaso. E em seguida, é só preencher os espaços vazios, com o restante do substrato preparado. Após este transplantio, eu não vou deixar esta jaboticabeira no sol. Eu vou colocá-la em um local com claridade, justamente para evitar que ela sofra com a desidratação causada pela transpiração. Ela vai ficar neste local com claridade por 15 dias. E após este período, a jaboticabeira já vai estar mais adaptada. E aí sim, eu posso colocá-la no local mais ensolarado, para que ela seja muito produtiva. E se você não sabe, a jaboticabeira é uma planta perene. Se tivermos esses pequenos cuidados com ela no vaso, com certeza, essa frutífera vai viver por muitos anos. Bom, eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Aproveita e deixe o seu comentário. Fala para mim de que cidade você está assistindo este vídeo, mas depois, não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, para que eles também saibam como podar as raízes de uma jaboticabeira, ou como transplantá-la para um vaso maior. Se essa é a sua primeira vez, assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva aí. E depois, clica no sininho, e aperte todas, para você receber os avisos, de todas as novidades, que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois conteúdos de sugestões, caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês, porque plantar em casa é o futuro, e até o próximo vídeo. Muaaaah! 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 Tchau, tchau.